Eu diria que um dia poderia existir um novo Free Free com o nome X86 Um Free Free sem lag? Oooooooooooo Um Free Free que não tem queda de FPS? Oooooooooooo Como assim? O Celsplay existe? Um Free Free do nome chamado X86 Mano, estou gostando dessa versão aqui, já está lisinho Não! Está lisinho mano, estou gostando dessa versão aqui em chat Vou falar a verdade, se der ban, vou tomar um ban com prazer, mano. Que tá gostosinho, mano. Tô curtindo, mano. Na moral mesmo, na moral. Ele roda liso. Ele é sem lag. Como assim, ó, sério? X86, né, que eu tô usando aqui agora. E, porra, tá liso, hein? Tá o fino. É liso, né? Outra coisa. Outro patamar, velho. É, outro patamar. E eu descobri como é que usa ele na conta Google ainda, se você quer saber. Uou! Novo Free Free Lite, será? Vamos chamar de Free Free Lite. Você tá usando o famoso X86, não tá? Cara, eu comecei hoje, mano. Eu tô gostando, viado. Tô gostando. Eu, assim como vocês, como tudo curioso. Curioso é. Gosto de ver as coisas e também fazer, né? O que eu fiz? Eu fui atrás e baixei o Free Free X86. Free Free Lite, ô! Ó, Zésbio, tá ficando mongoloide. Ó, ó, aqui, ó, ó. Ó a fluidez do Free Free. Ó a fluidez do Free Free. Ó o Zé Moitinho, ó o Zé Moitinho. Ó o Pingo Aégua, sai e desvira a moita. Desgraçado, ó. Tá igual o Yotoba. Atrapalhando a minha vida. Aparece. Aparece. Demônio. Ai, calma. Pingo Aégua, derrubei que pega o Zé Cortinha, vira o Lázaro. Nunca vamos esquecer de Lázaro. Ó, ó, toma. Ó, o novo Free Free X86 aqui, ó. Eu tenho uma prima, né? Que o nome dela se chama Lika, tá? O sonho dela é que o nome dela aparecesse aqui nos comentários do meu vídeo. Então, comenta aí. Lika Tuco, tá? Lika Tuco é o nome dela. Lika Tuco. Turu 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 Turu. Vocês gostaram, né? Lá do último vídeo lá. Eu cantando Turu Turu Turu. É, as coisas estão complicadas hoje em dia. As coisas estão complicadas. Yotoba não é mais o mesmo. Yotoba é desgraçado. Tá complicando cada vez mais ainda a minha vida. Postei ontem, tá? Ontem não teve vídeo. Não foi por minha culpa, não. Eu gravei o vídeo. Editei. Quando eu fui postar, desde seis horas... Eu tentei começar a enviar o vídeo seis horas da noite. Aí fui conseguir enviar o vídeo só meia-noite. Porque o Yotoba, filho de uma égua, não estava dando direitos autorais. Estava dizendo uma palavra lá, um negócio lá que não estava aceitando enviar meu vídeo. Eu estava recebendo um... Não estava qualificado para estar sendo postado. E mesmo se eu quisesse postar, ele nem conseguiria enviar. Estava desmonetizado, desqualificado, tudo por conta de uma música que eu fui descobrir só meia-noite. Eu tinha editado, tinha feito isso e aquilo. Só fui descobrir que era aquela música meia-noite. Depois de ter editado, tentado... Editei o vídeo cinco vezes. Repostei o vídeo cinco vezes. Põe o Yotoba, filho de uma égua. No final das contas, eu peguei e deixei esse vídeo para lá. Esse vídeo estava... Eu nem vou postar mais. Eu apaguei. Fiquei com o rap daquele vídeo lá. Eu apaguei. E hoje cá estamos, nós. Com notícias. Talvez notícias boas. Vocês já ouviram falar do Free Free X86? Resumindo, é como se fosse um Free Free Lite. Um Free Free Lite, um Free Free que é mais pesado. Um Free Free sem lag. Na verdade, é um arquivo de um Free Free. Eu não consigo mais falar Free Fire. É Free Free. É como se fosse um arquivo antigo do Free Free. É como se eu puxasse um arquivo bem antigo do Free Free e trouxesse para a atualidade. É como se eu fizesse isso no Free Free. Deu para entender mais ou menos como é que é? Então é como se fosse isso. E consequentemente, se o Free Free... Pensa aqui comigo, menino. É inteligente. Eu sei que tu é meio inteligente. Eu sei que tu é meio inteligente. Então pensa aqui comigo. Raciocina. Vamos trocar aqui nossos intelectos e pensar aqui junto. Se eu pego o gráfico do Free Free antigo, que no caso é aquele gráfico antigo que dava para todo tipo de celular, o FPS era um FPS melhor. Não tinha tanta queda de FPS em si do que para hoje em dia. Se eu pegasse aquele Free Free lá e colocasse nos tempos atuais, como é que o Free Free iria rodar principalmente no meu celular, que é um celular melhor? Como que ele iria rolar? Qual que seria o resultado disso? Primeiro de tudo, a fluidez seria melhor, sem lag e um bom FPS cravado. FPS cravado nos 90, 60 FPS. Eu não sei se é 90, 60, também tanto faz. Tá? 60, 90 FPS por aí. Então é o novo Free Free. Não sei se tu já ouviu falar desse Free Free. Se tu quer chamar de Free Free Lite ou Free Free X86, tanto faz. Mas um dos dois tu pode estar escolhendo aí, porque no caso ele é com isso. Só que, né? Nem tudo é coisas boas, né? Porque tu, né? Porque tipo, tu tá aqui nando rosas, né? Cheirando pétalas de rosas, que né? Que são tudo bom. Aquela rosa, pra ela nascer, ela precisou de quê? De merda, né? Estrume. A merda, né? Pra quem não sabe, pra ter uma flor, pra ter uma força, ela precisa de merda, né? Então, a merda, ela faz algo ser bonito. Então, por trás daquilo, tem uma merda. Que pode dar merda. Tá dando pra entender aqui comigo? Raciocina aqui junto comigo, menino de pouca inteligência. Sabe chamar de burro? Calma, seu merda. Só calma, deixa eu explicar aqui. É, então, o que que acontece? Tu pode estar levando ban, tá? Ou pode não estar levando ban. E naquele começo de vídeo lá, eu não tava usando o Free Free X86, não, por causa disso, tá? É claro que, tá? Tem muitos Yotobas, né? Dizendo que pode usar de boa, que não vai dar ban. Eu acredito nesses, né? Que realmente pode não dar, não vai dar ban. Eu acredito que nem vai dar ban isso, tá? Porque não altera em nada no Free Free. Só vai te dar uma qualidade de jogabilidade melhor. Tá? Só que eu tô com uma dúvida numa coisa, tá? Pra quem entende melhor sobre isso aí, tá? Vai me ajudar. Se esse Free Free, né, X86, se ele é específico, né, se dá pro mobile, né? Pro mobile jogar de boa. Ou é específico pra PC, tá? Não sei exatamente qual que é, porque é algo novo que tá rolando por aí. Se, se é, né, algo novo que... O que que acontece? O PC, o que que acontece? O Free Free, atualmente, cada vez que ele atualiza, ele dificulta o PC, né? A jogabilidade do PC. Se eu pegar o... As últimas atualizações, quem joga no PC, quem joga no emulador, era melhor de se jogar do que hoje em dia, tá? A Garena, ela dificultou mais a forma do... Do quem é emulador jogar, tá? Fazendo... Aqueles bugs... Não tem aqueles bugs. Aqueles bugs são propositais, né? Porque o Free Free, ele não foi feito pra emulador. Então, a Garena, ela tá fazendo... Só que eu vendo por outro lado, é bom sim ter emulador jogando. Porque tem gente que, às vezes, eu tenho um amigo que ele não tem mobile, né? Então, ele joga pro emulador, né? Nem porque ele quer jogar pro emulador. É porque ele não tem um celular pra tá jogando... No... Tá jogando no Free Free. Então, ele joga pelo PC por conta disso, né? Então, o que acontece? A Garena tem dificultado, não sei se um dia a Garena realmente tirar de vez os emuladores. Isso aí não ia ser bom. Isso aí ia ser ruim. É... Seria o que? Coisas coisadas. E ia acontecer no nosso Free Free. Tá muito calor. Boa demais. Eu não sei onde vocês moram, mas onde eu moro aqui em Fortaleza. Aqui que é de Fortaleza, eles sabem. Tô usando dois ventiladores em cima de mim. Não agora pra gravar o parque, senão vai ficar mó zoado. Mas tá... Tá calor demais. Não agora pra gravar o parque, senão vai ficar móvel. Não agora pra gravar o parque, senão vai ficar móvel. Amém. Amém.